Sem um acordo, o país vai cair em uma nova moratória. O prazo fixado pela Justiça dos Estados Unidos vence na última hora de quarta-feira. Funcionários argentinos viajaram para Nova Iorque para se reunir com o mediador Daniel Pollack, designado pelo juiz federal Thomas Griesa, para garantir que se cumpra a sentença. Nela, o magistrado pede que o país sul-americano pague aos fundos 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Em visita a Caracas, na Venezuela, para uma reunião do Mercosul, o ministro argentino das Relações Exteriores falou sobre o assunto. Esta ação dos fundos abutres deve nos mobilizar para trabalhar de maneira decidida, conjunta e coordenada em uma profunda reforma. Porta-voz da presidente Cristina Kirchner, o chefe de gabinete Jorge Capitanich, assegurou que os argentinos têm de estar tranquilos. O ministro da Economia, Axel Kicillof, reforçou que em 30 de julho nada aconteceria. Mas especialistas dizem que o governo encara a opção do default como a menos custosa e prevêem antes do fim do ano uma queda do PIB de 3,5% e inflação de mais de 40% e uma retração no consumo de quase 4 pontos percentuais.